Aí o galego aqui já apurou tudo aqui, já tá pegando o beco pra casa Olha, olha, olha Olha Betinho, Betinho, olha ele apareceu Olha a vela, olha a vela Olha a vela Olha aí vela, quatro por dez aí vai o foco E aí Paulinho Olha a cara de Lula da plumada Olha o ator aí E aí antes Santa das Cruz Vamos que deu a luz Valeu Lula Olha, Betinho ainda tá pegado aqui, olha Agrinal de rela Meu amigo Tota tá por aqui É o Jura Tá lembrando a minha segunda mãe, Maria Viola É E a vida é nossa, né Minha mãe, ó Minha mãe, ó Minha mãe tá no setão É aqui, é aqui É ali é É ali é É ali, acho que tu é É ali, é ali É ali, é ali É ali, é ali É ali, é ali Ali, pata, olha já Olha o Lula da cozinha Tá aqui por dentro, bicho Tá por aqui ainda, macho Eu tava vendendo vela Já vendeu já? Tava vendendo essas velas tudo Acabei agora O Lula da família Bernardino Aí, Oliveira tá por aqui É, rapaz Estamos aqui Nosso dever cristão, né Verdade Apresentando os turmos Os entes queridos Aí É de tio Evaristo De Val É tudo um colado no outro Meu avô É tudo coladinho, é E aí, Lula Valeu Tchau Tchau